Bom dia, meus amores. Ou boa tarde, né? Porque eu já estou gravando agora 12h20 da tarde. E hoje... É, amor, tá mostrando o quê? Ui, a luz. Vem pra cá. Vem pra cá pra essa luz, não quiser tu. Eu, Brex, falo alguma coisa pra vocês aqui, mostro alguma coisa pra vocês. Só sei que... Agora é hora de eu mandar a preguiça embora. Vou cuidar, né, gente? Fazer almoço ainda. Vou fazer almoço ainda. Vou dar uma geral aqui nessa sala, né? Porque vou mostrar agora pra vocês como é que tá a situação da minha sala. Gente do céu, deixa eu virar a câmera pra vocês verem como é que tá a situação dessa sala. Olha só a situação dessa sala, gente. Está limpo, entendeu? O chão. Tá tudo limpo, porque eu varri, passei pano, né? Mas... A Braia fez uma verdadeira bagunça aqui, gente. Olha só a situação da minha sala. Aqui é uma plantinha, ó, gente. Que eu mudei de vaso. Ó. Ela tá aí, crescendo. Não é, minha linda? Bom dia, meu amor. Bom dia. Ou boa tarde, né? Que é a hora que a mamãe acordou hoje. Vocês viram como é que tá aqui a situação dessa sala, né, gente? Papel por todo aquele lado. É... Quebra-cabeça. Tudo isso aqui é joguinho. Quebra-cabeça, gente. Quebra nem sabe brincar com isso ainda. Fica espalhando tudo. E quando ele pisa, escorrega e cai. Meu Deus, filho. Vamos lá, gente. Vamos acompanhar um pouco hoje da minha tarde, tá? Vamos ali na cozinha. Vamos ver a situação da cozinha, como é que tá. E... E... Ui, ui, ui. Já ia derrubando aqui o telefone, gente. Eu ainda tô de pijama. Por isso que eu coloquei esse casaco por cima. A situação da minha cozinha não... Não tá muito legal, não, viu? Eu tenho uns pratinhos aqui, ó. Tem uns pratinhos aqui. Eu vou abrir aquela janela ali pra dar luz. Pra dar luz dentro de casa. E... Essa mesa aqui tá assim, ó. Bem bagunçada também a mesa, tá? Vou organizar esse armáriozinho aqui, tá? Tá, mais ou menos. Dá pra ficar assim. Mas... Vou ver o que eu vou fazer agora. E vamos ali. Vamos e vamos pra cozinha comigo agora. Gente, o banheiro daquele casa. Olha a situação como é que tá. Cheio de produto no chão. Que isso é braia que sai tirando do armário e bota... É no chão, gente. Ó só. Que bagunça que tá o banheiro. Nem parece que eu arrumei essa casa ontem. O quarto. Vamos ver aqui o quarto. O quarto está assim, né? Que a gente acordou agora eu e o braia. E... Ficou essa bagunça aqui. Pra mim ter de arrumar. E já vou abrir aquela janela ali também pra dar luz aqui dentro de casa. Porque hoje tá chovendo bastante. Aí tá muito frio, sabe, gente? Deixa eu abrir aqui essa janela. Ó. Tá bem nublado hoje, gente. Como vocês podem ver. Mas eu vou abrir... Tá chovendo. Mas eu vou abrir aqui porque dá uma luz aqui dentro do quarto, né? Pra me organizar aqui esse quarto também. Mas primeiro eu vou fazer o almoço. Porque eu estou... Quando der fome, né, gente? Quando der fome... Aí a comida tem de estar... Pronta, né? A comida tem de estar pronta. Porque quando der fome, eu pego. É só chegar ali e comer. Hoje é aquele dia que eu não estou com vontade de fazer nada, sabe? De verdade, gente. De coração. Hoje é aquele dia que eu não estou com vontade de fazer nada. Vou ver uma roupa aqui pra não estar... De pijama, né? Pelo amor de Deus. Então vou ver uma roupa aqui e já volto com vocês. Prontinho. Agora já troquei de roupa, né? Tirei aquele... Aquele pijama, né? E vou ficar com essa roupinha hoje mesmo. Que é se enlouqueciou. Olha só. Pra ele me ajudar. Ele já está tirando a lula e só jogando no chão. Meu Deus, gente. Vamos pra cozinha? Vamos que eu vou fazer um purê. Vou fazer um arroz ali, um macarrão, não sei. Mas primeiro ainda tenho de lavar os pratos, né, gente? Porque eu detesto vir pra cozinha cozinhar qualquer coisa. Deixa eu colocar uma sandália. Deixa eu ficar só de meia. Deixa eu colocar aqui lá. Onde sandália nos pés. Tá? Ó. E... Vem, filho. Detesto fazer comida com água... Com pia, balcão sujo. Sabe, gente? Ó, não tem muito prato não pra lavar, entendeu? Tem meio pouquinho. Mas eu gosto de fazer comida aqui com tudo limpo. Não sei se vocês... Comenta aí se vocês gostam de... De cozinhar com tudo limpinho. Balcão limpo. Ai, gente. De janela ruim de abrir. Espera aí, gente, que eu volto. Deixa eu abrir essa janela aqui. Porque olha só quanta humildade. Como tá molhada aqui por causa da humidade, né, gente? Ó que é água. Ó. Olha as paredes. Que é água. Tudo água. Nessa cozinha. Pense. O que é água. Agora eu vou fazer um arroz, né, pra mim o Brian, porque o Biracir foi trabalhar, né, e eu faço a comida pra ele levar, porque ele almoça lá no trabalho, então tipo, fica só eu e o Brian em casa. Eu acredito que o Biracir pode chegar a qualquer momento, porque chovendo, ele vem pra casa quando tá chovendo assim, entendeu? Ele trabalha na parte de fora, cuidando das plantações de uva, então chovendo não tem como ninguém trabalhar, né gente? Aí eu acredito que daqui a pouco eu posso ser que ele apareça em casa. Então eu vou fazer a comida pra mim e o Brian, porque eu acho que não sei como o Brian tá pedindo almoço ainda, entendeu? Desastre! Vou fazer aqui, gente, minhas panelas, tá tão feia, tá fazendo vergonha essas panelas, gente, daqui de casa, tão feia que é. Tem gente que comprar uma espanelinha nova pra mim, porque tá horrível. Então eu vou lavar aqui o arroz, daqui a pouco eu volto. Então aqui eu coloquei um pedacinho, né, de caldo que nó, menos da metade, a cenoura ralada e o óleo extravígine. Aí deixa eu dar aquele esquentadazinho aqui, né, cinco minutinhos, pra poder colocar água. Aí é isso aí. Tá vendo minhas panelas como tá ridículas, gente? Minha gente, que panela feia, que vergonha. Não é assim mesmo, né? Depois a gente consegue comprar outro, esse jogozinho de panela. Ali tem um pouquinho de carne, aí talvez eu até misture aqui no arroz. Pra mim tem que fazer mais carne só pra mim e Brian agora, né? Então aquela ali dá. Foi de ontem à noite, da janta. Ih, olha o meu fogão, a situação. Gente do céu. Minha fruteira ali tá tão pobre e sem fruta. E tenho de limpar, Brian. Tenho de limpar, tu viu? Aqui essa bagunça, esse lixo. Vamos ver o que Brian tá aprontando aqui, gente. Tá aprontando o que aí? Hein? Tá vendo o carrinho, é? Tá vendo, mano? Ih, é? É, ele se escondendo. Solta beijo. Então deixa a manhã cuidar, filho. Tá? No almoço. Eita, tenho de cortar. Agora eu lembrei, tenho de cortar a batata inglesa pra fazer o purê. Tendo de botar a batata no fogo agora que eu lembrei. Gente, eu não gosto de comer sem purê. Eu tenho de fazer sempre o purê. Não deixo de cortar a batata. Não deixo de cortar a verdura, gente. Eu gosto muito de verdura, sabe? Pra mim é mais importante verdura na comida do que a carne. Sinceramente. E aí, vocês gostam também de verdura? Bastante verdura. Eu amo purê, gente. Verdura é comigo mesmo. Só que a gente tá prestando fazer uma comprinha aqui, né? Tem tomate. E fazer um bilagretezinho também. Eita, meu arroz tá queimando. Meu arroz tá queimando. Socorro. Socorro, Brian! O arroz tá queimando, filho. Gente, peraí que eu volto. Eita, meu arroz tá queimando. Eita, meu arroz tá queimando. Eita, meu arroz tá queimando. A Ibrahim já tá pedindo almoço, né? Aí eu tapei ele aqui com o arroz. Vou deixar ele aqui, comendo sozinho. E vou correndo terminar o almoço Tá almoçando aqui sozinho, né? Como vocês poderiam ver Pra mim terminar ali o almoço Pra mim poder almoçar E olha o que ele fez, gente Meu Deus Olha a cara dele Meu Deus, tá soltando um beijo, é? Pra tapear, é? O que você fez ali de arroz no chão Você comeu? Não pise não Vem assim embora comer com unha Meu Deus, gente Mais trabalho pra mim Hoje, meu almoço Um pouquinho de carne Purê, arroz E uma Coca-Cola Vamos lá Quer mais? Hum, que carne boa, né amor? E agora é a hora, né? Que eu deito aqui no sofá com ele Depois que eu almoço Porque Ele gosta de pegar o teteu dele E dormir um pouquinho Deixa lá no teteu ele já falou Quer, quer Quer um teteu? Mas vai lhe dar Então eu vou Deixar ele dormir um pouquinho Ui, e venho aqui Tá bom? E aí, enquanto eu dormia Arrumei a bagunça aqui do chão Varrei, passei um pano E prontinho Aí o quarto também Já dei aquela varrida Passei um paninho rapidinho Correi a cama direitinho E prontinho Passei um paninho E aí, enquanto eu dormia O gão eu já limpei, gente Né? Passei um paninho ali Uma buchinha rapidinho Aqui a pia Ainda falta eu organizar Ainda a pia Lavar ela todinha E olha só Quem tá aqui Nos meus pés A Júlia Né, mãezinha? Você quer o que Nos pés de manhã, é? Quem é, mãe? Quem é? Júlia? Eita! Tá soltando um beijo Pra Júlia, é? Ixi, que lindo Então foi isso, gente Eu vou encerrar já por aqui Entendeu? Vou ficar devendo aqui A cozinha finalizada Pra vocês, né? Porque não deu conta De eu finalizar A cozinha toda agora Ainda vou dar um banho em braia Entendeu? E Faltou só finalizar Aqui a pia, né? Dá o banhozinho em braia Agora Júlia, mãe Ele tá aqui vendo Júlia, ó Olha o pé dele Cadê a meia, hein, braia? É o pé do meia É o quê? É o quê? E aí, vocês que me acompanharam Desde o início Vocês acham que Júlia cresceu um pouquinho, gente Eu acho que ela deu uma crescitinha, tá? Vocês que é novo aqui no canal Tá voando ainda com a Júlia Júlia é a tartaruguinha que eu tenho aqui em casa de estimação Bem pequenininha, gente Eu peguei essa tartaruga no meio da rua A gente ficou com medo do carro matar ela, sabe? Aí trouxe pra casa E acabou que ela tá aqui em casa até hoje Tem vídeos aí Aqui no meu canal Vocês procuram aí Eu acho que eu vou deixar aqui na descrição Algum vídeo falando de Júlia Aí vocês veem Se ela cresceu um pouquinho Eu acho que ela cresceu Não, mãezinha Pode pegar nela não Pra você não dar queda nela E é isso aí, gente Faz um tour pelo meu canal Pra conhecer melhor a gente E gratidão E gente, não esquece De deixar o joinha pra mim, gente Dá o like, gente Porque vocês falam aí, comentam Tem mais comentário do que joinha, gente Toda vez Toda vez é isso Toda vez é isso Então, não esquece, amores Não esqueçam De deixar o like pra mim, tá? É muito importante Pra que o YouTube Veja que vocês estão gostando do conteúdo E ficar passando o meu vídeo, entendeu? Pra outras pessoas também Que gostam de conteúdos assim Assistir É muito importante pra mim Então, vou encerrar aqui Beijo E comenta bastante aí, tá bom? Que depois eu vou estar respondendo vocês Com aquele coraçãozinho Tchau